Opa, salve clã, beleza? A gente tá aqui com um vídeo bastante diferente, vocês já podem ver aí no título, a gente conseguiu aí montar o PC aí semi-gamer pra gamer, né? Porque nessa crise que tá, galera, montar um PC gamer aí que volte todos os jogos e que consiga te trazer aí toda aquela qualidade, todo aquele desempenho top com essa crise, com os preços atuais, não dá, galera, as peças tá muito caras, muito caras mesmo, mas eu consegui montar um setupzinho aí que eu consiga entregar alguma qualidade aí em alguns games pra galera que vai me acompanhar. É, infelizmente eu tive que desfazer da minha conta, é, tive que desfazer da minha trap, eu vendi ela pra tá montando o PC, desculpa, galera, então, infelizmente não tive o que fazer, galera, tava sem grana, é, mesmo a galera da EW me ajudando demais, demais mesmo, que eu já vou trocar nesse assunto, faltou grana ainda e eu tive que vender a conta, beleza? Novamente, é, eu queria agradecer primeiramente aí a Mel que puxou a vaquinha que deu mais pra se dizer que foi uma vacona. Eu não entendi o que ele falou. Tá, vocês entenderam a piada, né? Dá uma risada aí, beleza? A galera, ela puxou uma vaquinha ali, que em poucos dias, desculpa, galera, que eu tô meio gripado, tá ligado? Em poucos dias, galera, aquela vaquinha que ela puxou ali, começou a render os frutos, né, vamos te dizer assim. E a galera começou a pedir nos dados pra fazer a doação, pra transferir dinheiro. E, velho, eu fiquei muito feliz aí em ver como que um game pode aproximar e as pessoas realmente se ajudar, né, vamos te dizer aqui. Porque as pessoas estavam me ajudando a montar um setup pra mim fazer conteúdo, tá ligado? Então, elas estavam doando dinheiro, velho. É, não é me doando recursos, tá ligado? Então, velho, eu sou muito grato aí a todo mundo da EW. Então, velho, não tem nem o que dizer, né, o tanto que eu sou grato, não consigo nem colocar em palavras o tanto que eu sou grato. Então, vou deixar aqui o agradecimento aí, primeiramente, a Mel, que puxou aí, essa vaquinha aí. Aos Abusa, ao Turismo, a Mel, ao Galo Velho, a Artemis21, a Xena, ao Bem-vindo, o SHMD e o Constantini, beleza? Todos esses que eu citei aí são ex-player ou player da EW. Porque eu não posso afirmar, mas eu acho que alguns saiu da EW ou parou de jogar. Eu não tenho muita certeza, porque eu tô meio fora do game. Como eu tinha dito, eu vendi minha conta, tá ligado? Então, meio que eu tô sem conta. Então, eu tô bem por fora do que tá rolando no jogo, de tudo que tá acontecendo na EW. Porque eu tô no grupo da EW, mas não tão focado em gobo antes, quando eu tinha uma conta pra tá lá acompanhando tudo, entende? Então, é isso, galera. Velho, eu sou muito grato à galera da EW por essa ajuda. Muito grato mesmo. Queria agradecer também aí, galera, ao SóZoeira. Se eu não me engano, alguém de vocês deve lembrar, mas teve uma live que eu abri. Não foi uma live que brotou muita gente, tá ligado? Mas a live me deu bons frutos. Frutos. Ele deu quase 320 reais só de superchat, velho. Então, tudo começou ali e eu falei, velho, eu acho que eu vou trocar de PC. Eu tava com esse pensamento, tá ligado? E aí, o que aconteceu alguns meses depois do meu PC ali, queimou a placa-mãe, beleza? E aí, não era um PC top, era um 5, segunda geração e tal. Mas dava pra trazer algum conteúdo pra vocês. De lote mobile, claro, né? E continuando aqui, galera, entrou gente aqui no quarto, velho. Então, o PC queimou e resolvi mudar tudo, mudar tudo mesmo. Então, comprei peças novas, peças já de segunda mão, né, usadas. Então, vou tá deixando aqui alguns vídeos e imagens aí do PC pra vocês, beleza? Beleza? Então, agradecer de novo aí a todo mundo, velho. Que Deus dê em dor a todos aí que me ajudaram, beleza? Vocês são foda. Tamo junto. Galera, aqui ó, você já tá vendo aí, né? É a página inicial aí, a tela, né? Na verdade, é o meu monitor aí. É bem antigo esse monitor, galera. Antigo mesmo, deve ser de 2011, sei lá. E é um monitor aí da Positivo. Tá coberto aqui com fita, ó. Então, aqui o tecladinho aqui, ó, simples também, básico, simples, simples, mouse, mais simples ainda. Não tem o mousepad, tá com esse franelinho aqui do Toy Story aí. Microfone também, básico, básico, galera. É só pra entregar alguma qualidade de áudio pra vocês. E aqui tá a máquina, galera. Ó, aqui ó, vidro temperado, tá ligado? É, como eu tava falando, galera, vidro temperado. Lá dentro, ó, tem uns fanzinhos bonitos. Um air cooler. Porque pensa num processador que esquenta. Aqui tem mais três fanzinhos. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente pra vocês. Eu tenho que arrumar muita coisa ainda, galera. Tem que arrumar essas bagulhas aqui da tomada, um monte de coisa. E aqui, você vai apertando, ele vai mudando as cores. E vai fazendo... É aquilo, galera. Se tem fanzinhos, tem luzinha, é mais FVS. É o que os gamers falam. Mas, velho, ficou bem lindão aí. Olha só. Ficou bem lindão mesmo. Então, velho, sou grato demais da galera da EW aí. E ao sol de zoeira, por me dar essa grande força aí, beleza? Então, galera, como eu tava falando... É... Velho, gostei demais aí do resultado. Demais mesmo, ó. Ficou bem bonito. E eu vou tentar colocar ele aqui, galera, ó. Subir ele pro alto, tá ligado? Pra ele não esquentar bastante. A mesa é bem pequena, ó. Vocês podem ver, ó. Então, eu vou tentar dar uma adaptada e jogar ele ali em cima. E o monitor fica no meio, tá ligado? Mas isso é mais pra frente. Eu vou fazer uma coisa bem louca mesmo. Então, velho. Agradecer a galera da EW demais aí. Por essa força. O sol de zoeira também. E galera, quem puder aí, tá me seguindo no canal... Na minha página, lá no Facebook, é aonde que eu vou fazer lives diária, galera. Diárias mesmo. Vou tá trazendo alguns... Desculpa. Eu vou tá trazendo alguns games aí pra vocês. Por enquanto, não vai ter loja mobile diariamente. Porque, velho. Eu tô sem conta. Não tem como... Não tem como ficar pegando conta de... De colega, de amigo, de companheiro pra ficar como se fosse sua, né? A não ser se a pessoa tiver parando de jogar e tiver enjoada da conta. Aí... Eu poderia assumir a responsabilidade de cuidar. Mas não tem como, né? Galera, voltando aqui pro vídeo. Cês tá vendo aqui, ó. Já tô usando o nosso PCzão aqui. Ha, 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 ha. Top. Pra gravar aqui. Pra pedir pra vocês, galera. Tá me seguindo no Facebook, beleza? Velho, quem não tem, continha lá no Face, né? Quem não tem, beleza? Você vai vir aqui, galera. Vai pesquisar aqui, ó. Bjorn Boruto, beleza? Ou pode clicar simplesmente aí no link na descrição e vai redirecionar você aqui pra minha página aqui no Facebook, galera. É, cês tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a minha página. Pra vocês, vai aparecer o botãozinho aqui, ó. Seguir, seguir, beleza? Você vai, velho. Segue aí, dá essa moralzinha pra gente. É, faz essa... Essa... Essa boa pra gente. E segue aí, beleza, galera? É, pra mim participar do programa aí, é, é, level up aí do Facebook Gaming, beleza? Tem que ter no mínimo aí 100, 100 seguidores. Então, velho, eu vou ficar muito grato se a gente conseguir bater essa meta esse final de semana, galera. Eu vou ficar muito grato mesmo. Eu espero que a gente consiga bater essa meta, é, esse final de semana, velho. Provavelmente esse vídeo aqui deve bater a meta de 100 pessoas vendo, então, velho, na humildade, não custa nada você clicar aí, é, em seguir, né? Você vai clicar e vai seguir aí, e, velho, vai me ajudar demais, na moral, beleza? É, vocês podem ver aqui que eu postei pouquíssimas coisas, mas eu vou fazer lives diárias aqui no Facebook, e vocês já sabem que você vai partir pro Facebook, né, buruto? Porque, galera, é, é, meio que o Facebook, eu acho que eu vou conseguir, é, é, evoluir mais rápido, beleza? Eu não vou partir pro Twitch, é, é, é muita concorrência por lá, tá ligado? Muita mesmo, então, é, eu vou ficar aqui no Facebook, vou tentar fazer, é, streamer aqui diário, fazer uma jogatina diária aqui. Se eu conseguir uma continha, galera, pra voltar pra P&W, eu vou voltar, se Deus quiser, mas, infelizmente, agora eu não tenho grana pra comprar uma conta, beleza? Mas, no mais, galera, era isso que eu queria pedir pra vocês, pra vocês estarem me seguindo ali no, é, pra vocês estarem me seguindo no Facebook, pra gente bater a meta de 100 seguidores, galera. Nesse final de semana, eu sei que vai ter 100 e humilde aí, pra fortalecer a gente, beleza? Pra gente já começar com o pé direito aí, já tendo 100 seguidores aí, pra meta aí, é, com o Facebook Gamepad, beleza? E se Deus quiser, a gente já vai começar com as lives já, já tô atrás aí de mais coisas, de fone, webcam, pra trazer mais aí uma interação com vocês, tá ligado? Eu sei que a galera vivia me pedindo por outro, porque se eu não uso webcam e tal, não comprei webcam top, nem nada do tipo, não comprei fone top, tudo basicão mesmo, Porque começar só com coisa top, né? É complicado, vocês me entendem, né, galera? Mas, é isso aí, galera, desculpe se o vídeo ficou muito longo, é, e novamente, agradeço demais a galera da EW, todo mundo mesmo, Eu já deixei aquele salve, aquele agradecimento especial pra todo mundo, espero que, é, é, Deus, de tudo em dobro aí, que vocês me ajudaram, velho, Porque, sem vocês eu não teria conseguido, porque, velho, vocês têm ideia do preço que montar um PC, game ou semigame, nessa crise? É muito caro, galera, muito caro mesmo, o dólar tá, o dólar tá, insano, velho, vamos ver quanto que tá o dólar hoje, olha, olha isso aqui, mano, Um real, ó, um dólar, um dólar, um dólar é cinco reais e quarenta e sete do nosso dinheiro, então, velho, tá muito insano, Eu sou muito grato à galera da EW, ao Sozoeira aí, também, que deu uma contribuição pra gente, é, é, Sacar uma grana aí do, do, do Facebook, do, do YouTube, desculpa, então, sou muito grato mesmo, um grato de coração, Então, galera, não esquece de vir aqui e clicar em seguir, beleza? Vem aqui, ó, clica na descrição da live e segue a gente, beleza? Dessa moral pra gente, desculpa, falei demais, fui, fiquem com Deus e até as próximas live, clã, tamo junto!